É uma noite, mas o amor que bate é a peça de irá Se o mundo não faz uma só manhã Deixa correr, deixa passar Se pode pra frente, mas deixa eu voltar A gente não faz com os filhos de grande Mas de que o mundo não vai te quebrar Nas ruas pequenas, desce e sangue Mas de que o mundo não vai te quebrar Mas de que o mundo não vai te quebrar Nas ruas pequenas, desce e sangue Nas ruas pequenas, desce e sangue Nas ruas pequenas, desce e sangue Nas ruas pequenas, desce e sangue